A agricultura vai ser cada vez mais digital. E olhando para o futuro, sempre buscamos o conhecimento e o domínio sobre as novas ferramentas. Só assim teremos controle total das nossas operações. É com esse pensamento que a SLC Agrícola está na vanguarda da agricultura digital e todos os anos promove eventos de disseminação do conhecimento para seus colaboradores e equipe técnica. Ao longo de 23 anos foi realizado o SAPT, Seminário de Avaliação e Planejamento Técnico. Em 2019, esse conceito evoluiu e nasceu o SAP, Seminário Anual da Produção. Com o mesmo foco, o evento tem como objetivo estimular o intercâmbio de informações, bem como uniformizar o conhecimento e alinhamento com processos padronizados e maior escalabilidade. A Fazenda Paiaguas, localizada em Diamantino, Mato Grosso, montou uma estrutura especial para receber a primeira edição do SAP, que ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de maio. Nessa edição tivemos muitas novidades, começando por um aplicativo exclusivo do evento, que foi desenvolvido internamente pela equipe de TI e pela comissão organizadora, onde os participantes tiveram total acesso à programação e informações do SAP. Seguindo na linha da tecnologia no agronegócio, a agricultura 4.0 foi o grande destaque do evento. A abertura oficial aconteceu na Fazenda Paiaguas no dia 28 pela manhã, onde foi feita a apresentação das equipes das fazendas e a diretoria deu boas-vindas a todos. Em seguida, foram realizadas várias palestras e apresentações a campo sobre tecnologia e manejo técnico no sistema de produção, perfil de correção e manejo de fertilidade do solo, ferramentas digitais para tomada de decisão e aplicação de produtos fitossanitários, agricultura digital, foi feita uma visita na estação de pesquisa da Fazenda Paiaguas e, ao final do dia, um tour na sede operacional onde todos puderam conhecer a estrutura da fazenda. Para relaxar, um momento de descontração com o tradicional futebol e jantar no clube social. Estivemos aqui na Fazenda Paiaguas, no estado do Mato Grosso, nesses últimos três dias, com todas as nossas lideranças, discutimos muito o rumo da empresa no sentido da Agricultura 4.0, adoção e escala de novas tecnologias. Tivemos a oportunidade de contar com diversos palestrantes externos que vieram enriquecer o nosso evento. O que mais me chamou a atenção neste evento foi poder ver a velocidade de adoção de novas tecnologias em nossa empresa, o que nos garante aumento de eficiência nos nossos processos produtivos e uma melhor gestão do nosso custo de produção. Saímos deste evento bastante motivados, cientes da nossa responsabilidade de fazer a SLC Agrícola cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, com muito orgulho de fazer parte deste time e desta história. Nos dias 29 e 30, o evento continuou na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com palestras ministradas por grandes especialistas que apresentaram o painel de Agricultura e Tecnologia, ferramentas de decisão baseadas em inteligência artificial, controle de tráfego, viagem ao futuro e mudança de mindset, legado do fósforo no Cerrado Brasileiro, agricultura digital no manejo de pragas, manejo de doenças das culturas de soja, milho e algodão nos cerrados, projeto de melhoria das culturas, saúde do solo, entre outros assuntos que geraram uma sinergia muito produtiva no momento de perguntas e respostas. Foi um grande evento. As palestras foram excelentes, tanto dos nossos colegas quanto dos visitantes. É gratificante visualizar a evolução e a capacidade dos nossos profissionais. Realmente foi um evento tecnologia 4.0. A demanda por commodities agrícolas continua crescendo e a SLC Agrícola está investindo fortemente na capacitação de pessoas e em ferramentas para implantarmos a agricultura digital, a qual provocará uma revolução na forma de produzir, aumentando a eficiência, produzindo de uma forma sustentável e com mais qualidade para atender um mercado consumidor moderno e cada vez mais exigente. Parabéns à Fazenda Paiaguás e à Matriz pela organização do evento, que foi um sucesso. A SLC Agrícola tem como objetivo aumentar a eficiência do negócio agrícola por meio de melhores técnicas de produção, aproveitando ao máximo as janelas de produção no campo, fazendo uso de modernas ferramentas digitais e profissionalização de gestão agrícola. A SLC Agrícola tem como objetivo para associação agrícola. A SLC Agrícola tem como objetivo Se inscreva no canal Se inscreva no canal